Paulo, ex-analista de sistemas, formado em educação física, faz de uma praça no bairro do Limão, na zona norte da cidade, uma academia de danças ao som da Zumba e atrai a população do local. Aos poucos, os alunos vão chegando à pacata praça 3 de outubro, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Ninguém se atrasa. Uma das primeiras a chegar é a Shirley. Dia 6 de janeiro eu comecei com ele. 6 de fevereiro fui me pesar 12 quilos a menos. Isso foi maravilhoso pra mim, porque ele é uma pessoa carismática, ele ajuda a gente, a gente ajuda ele e é uma troca. Já a Sônia descobriu as aulas de Zumba pela janela do apartamento, que é vizinho à praça. Eu falei, agora eu vou descer, vou lá ver o que é. Eu comecei a fazer com ele desde o começo. Vai fazer um ano agora em agosto. O responsável por atrair tantas pessoas e tirá-las do sedentarismo é o Mário, o analista de Sistema. O abraço eu leio e falei, tá, vamos malhar. É fácil de fazer. Eu perdi uns 14 quilos mais ou menos. Eu tive um homem que perdeu 12, tem um que falar, Mário eu perdi 8, outra perdeu 6 em coisa de um mês. Sala, sala, sala. A atividade virou profissão. Como é formado em educação física, Mário largou o emprego de analista de sistemas só para se dedicar às aulas de Zumba. O salário vem da contribuição dos participantes, que criaram uma carteirinha simbólica. Ele largou tudo para ficar com a gente. Ele trabalhava numa empresa boa, então não custa a gente ajudar ele com um valor, né, que é simbólico para a gente. É muito bom para ele. A Zumba une coreografia e exercícios físicos. Surgiu na Colômbia na década de 1990 e logo ganhou o mundo. Estima-se hoje que pelo menos 15 milhões de pessoas em 184 países pratiquem a dança, que é capaz de eliminar até mil calorias durante uma aula. e não tem restrição de idade. É simples, por isso que dá para fazer todo mundo de 8 a 80, de 5 a 50, vai embora. A Carol é fã da Zumba. Não perde uma aula na praça, o que tem um objetivo. Ah, vende barriga. Ai, que linda!